Oi, tô chegando com mais um vídeo extra na sua sexta-feira e o vídeo de hoje meio que pode ser uma segunda parte de um vídeo que a gente já fez, mas encarem vocês como um vídeo em homenagem ao mês de outubro, né, ao outubro rosa, que é o mês de combate e prevenção ao câncer de mama. Câncer esse que anualmente faz muitas vítimas, né, muitas mulheres são acometidas por esse tipo de câncer, mas nós temos que estar sempre precavidas e alerta, porque não é só o câncer de mama que é perigoso, como também o câncer do colo do útero, o câncer causado pelo vírus HPV. Então, aproveita esse vídeo pra deixar aqui o alerta, o aviso de gente, sempre se cuidem, consulte regularmente o seu médico, faça o autoexame, sabe, todo cuidado é pouco e cuidar da saúde é também um jeito de você demonstrar amor próprio, e de você fazer também o seu auto, né, o seu cuidado, né, é também uma rotina de beleza, então vamos sempre nos cuidar, tá bom? Separei alguns perfumes rosa pra homenagem a esse mês, que é muito importante, estou de rosa, delineado rosa, então eu vou mostrar pra vocês os perfumes que eu separei. O primeiro que eu quero mostrar é o Dona do Valentino. Esse é um perfume que eu acho que ele tem tudo a ver, né, com a personalidade da mulher brasileira, que é uma mulher forte, guerreira, determinada, que confia em si mesma, que tem uma autoestima, assim, interessantíssima, porque a mulher brasileira, ela é autoconfiante, ela é disposta, não faz corpo mole pra lutar pelos seus sonhos, e o Dona tem muito disso, é um perfume que ele demonstra uma personalidade muito poderosa, muito vibrante, intenso, é um perfume poderosão pra uma mulher poderosona, então eu queria mostrar ele. O próximo perfume rosa que eu queria mostrar pra vocês é um que eu acho que tem tudo a ver com o amor, né, com o carinho materno que a mãe brasileira, né, a verdadeira mãe, aquela mãe que ama seus filhos, dedica, é um perfume que ele tem um cheiro muito gostoso e um pouco vintage, mas eu adoro, que é Campo de Violetas da Natura. Esse perfume tem cheiro de mãe, sabe? Eu acho que pra mim ele tem cheiro de mãe porque minha mãe gosta muito dele, e ela lembra, né, ao senti-lo, de um perfume que meu avô deu pra mãe dela. Então, Campo de Violetas eu acho uma delícia. É um daqueles perfumes que combina super pra você usar pra dormir, aquele sono gostosinho, sabe? Ele é um pouco forte e tal, mas eu acho uma delícia e queria super indicar pra vocês. O próximo perfume é basicamente um dos meus favoritos da vida. Eu já tive uns dois dele e amo, amo, amo esse cheiro, que é o Natural Sex da Lin Wong. Esse perfume é um inspirado do Kenzo Amour, da Kenzo. É uma delícia, né, é um perfume com uma baunilha, um pouco atalcada, assim. Ai, um cheiro delicioso. Nossa, que saudade de usar esse perfume, preciso usar mais ele. Ai, um cheiro gostoso. É aquela baunilha que você sente o cheiro e você fica, assim, com a cabeça rascunhando mil ideias e buscando mil palavras pra descrever esse cheiro. E, às vezes, você não consegue porque ele é tão fantástico. Você sente bem a baunilha ali, mas você não tem uma baunilha extremamente doce e gourmand. Você tem uma baunilha um pouco mais refinada, com algo que é um pouco atalcado, alguma flor ali, fazendo todo o envolvimento dela, o helace. E acaba ficando um cheiro muito elegante, muito interessante de usar, principalmente em dias mais frescos, porque durante o dia, em dias quentes, sem vento, pode acabar desandando. Mas é um perfume delicioso, super elegante e que facilmente ele se torna um coringa e clássico, assim, do armário, né, da coleção. Adoro ele. O próximo é uma variação de um clássico, né, da perfumaria. E, assim, eu acho que todo mundo, ao menos uma vez na vida, já ouviu falar sobre esse perfume, se duvidar, já viu algum perfume da linha em algum lugar, porque não tem uma pessoa que não conheça, que é Tabu, mas eu vou trazer o Tabu Romance. Eu acho esse daqui uma delícia. É uma das variações do Tabu, assim, que pra quem não gosta do Tabu tradicional, se incomoda, os Tabuzinhos, assim, coloridos, são bem diferentes. Tem um até que parece um pouco com o J'adore de Dior, né, vai meio que naquela linha de floralzão. Mas esse daqui, nossa, ele tem um floral, assim, gostoso, é um floral frital. Bem fresco, assim, lembra um pouco até o espírito do Antônio de Bandeira, se a gente não cheirou assim. É um daqueles perfumes pra você usar mesmo nessa época, assim, do ano, né, que o calor tá começando a se manifestar, que tá tendo um sol pra cada ser humano, então. O Tabu Romance meio que combina bem com isso. É um perfume que eu acho que vai bem tanto pra nós, mulheres, quanto pros meninos também. É um daqueles bem compartilháveis, é um floral gostoso pra caramba. Nossa, que delícia, sabe? E não é um perfume caro, sabe? É um perfume que tem um preço médio de menos de 10 reais. Ou seja, né, cheirosa e sem perder um rim, não é mesmo, amigas? O próximo é um que é focado pra quem quer sensualizar. Na verdade, a linha dele fala sobre romance, sobre amor, sobre casal. Que é amor, amor tradicional de natura. Eu acho esse perfume muito gostoso. Ele também tem uma coisa docinha, assim, meio abonilhada de fundo, mas não tão marcante e presente quanto acontece com o NETRO SEX. Ele já é um pouco mais calmo, um pouco mais tranquilo. É um ótimo perfume pro dia a dia, porque ele não é invasivo. Ai, é um cheiro muito gostoso. É um cheiro que ao mesmo tempo me remete a uma sensação um pouco de banho, de limpeza, de um sabonete gostoso. E, nossa, que delícia, viu? Extremamente feminino, extremamente requintado também. Um ótimo perfume pra você ter aí e usar no dia a dia sem complicação. É o amor tradicional. E o último perfume que eu vou mostrar pra vocês, né? Roubei seis perfumes. Também é na Natura e é um que eu tenho ótimas recordações, porque, ai, me lembra o cheiro de um talco. Um dos meus primeiros talcos favoritos da vida, que era um talco que tinha na Avon da Barbie. E eu sempre comento sobre isso. Eu acho que vocês não aguentam mais eu ver essa história. Mas quero mostrar o humor próprio de Natura. Que delícia, né? Que perfume muito gostoso. Ele tá um pouco mais tranquilo do que a versão original, então acaba sendo um pouco mais fácil até de usar nesses dias mais quentes. Mas eu acho que esse é um perfume que ele reproduz a áurea da mulher que atingiu aquele estágio onde você se conhece, você sabe quem você é. Você já tem segurança e autoconfiança o suficiente pra enfrentar o que aparece sem medo e com foco, como diria o pessoal que malha, né? Com foco, força e fé. E eu acho que a fé move muito a gente, sabe? A gente precisa acreditar. Você pode até não acreditar em algo religioso, em um Deus. Mas acredita em você. Acredite no que você tem de melhor. Acredite no que você pode conquistar. Acredite que você pode. Se você acreditar em algo ou alguém, isso vai te movimentar a ir atrás dos seus sonhos e nunca desistir. E eu acho que o humor próprio traduz perfeitamente isso. A gente acreditar na gente, a gente se divertir com a gente e criar um senso muito legal de independência e amor próprio. Então, eu acho que é perfeito encerrar o vídeo, né? Com esse perfume. Porque ele fala sobre isso. Sobre você confiar em você. E quando você tá travando a batalha, como é a luta contra o câncer, principalmente um câncer de mama, que muitas vezes acaba mutilando a mulher, você acreditar que vai vir em dias melhores, que você vai vencer essa doença, e que o mais importante é estar vivo, ajuda muito, sabe? A passar pelos dias. Claro que terão dias ruins e há dias ruins sempre, independente se você está com um problema ou não. Mas tenha fé que você vai vencer. E tendo fé, a gente vai mais além, tá? Então, é isso. Essa é a minha seleção de perfumes rosa para o Outubro Rosa. Se você gostou desse vídeo, clica aqui embaixo no joinha, compartilha também esse vídeo nas suas redes sociais, e nos vemos num próximo vídeo, combinado? Beijos, ótima sexta para vocês, e até mais!